Fala galerinha, tudo bom com vocês? Meu nome é Graça Diniz, bora começar mais um vídeo nesse canal com esse sol que não está me deixando gravar. Peraí, deixa eu virar. Nossa gente, tá difícil. Gente, eu tô indo, tô acordando agora na verdade, né? São 8 horas da manhã, tô indo lá pro ponto. Hoje vai ser um dia bem legal, bem emocionante. Pela primeira vez eu vou lá no cemitério onde minha avó faleceu, né? Onde minha avó faleceu, onde minha avó foi enterrada. Minha avó acho que morreu já faz uns 20 anos. Ela era como se fosse minha mãe, né? Minha mãe trabalhava, minha avó cuidava de mim. Então, ela era minha segunda mãe e depois que ela morreu eu nunca mais fui pra lá, né? Só foi no dia que ela foi enterrada. Porque eu tinha 18 anos e acabei que eu não fui, é muito longe. E aí pela primeira vez eu falei, não, eu vou lá pra saber como, onde tá, com o que que aconteceu e vou levar vocês comigo, tá? E que eu quero tentar ver se eu transfiro, né? Os ossos dela pra algum cemitério aqui de São Paulo que fica mais fácil pra mim, né? Tá visitando. E é isso, gente, bora concluir comigo que eu fiz uma caminhada lá em Arujá. Eu vou pegar ônibus, vai pro metrô, metrô, ir pro Brás, ir lá pra Taquá, que uma prima vai junto comigo, pra tá me guiando aí, me levando. Então, bora. Galerinha, já cheguei aqui na estação da Luz. Vou sentido pro Brás e depois pegar e tapar. Que rolê, gente. Mas, vambora, vambora. Faz tempo que eu não tinha vindo aqui na Luz. Galerinha, já cheguei em Taquá, vim aqui no mercado pra pegar um lanche. natural pra eu comer e tô procurando um suco pra eu levar também. Gente, foi rapidinho. Deu meia hora do Brás até o... até Itaquá. Deixa eu procurar aqui alguma coisa pra beber e volto falar com vocês aqui, gente, que eu não tô achando. Tô no mercadinho aqui esperando a minha prima. Galera, já cheguei aqui no cemitério, onde minha avó foi enterrada aqui em Arujá. E a gente agora vai caçar onde que tá os ossos dela, porque hoje é feriado aqui em Arujá, né? Eu emendaram o feriado, eu nunca vim emendar, mas prefeitura, né? E tô aqui com a minha prima Ingrid. Oi, gente. Dá oi aí. Olha aí. Tá gravidinha, quase morrendo, mas ela falou que vai entrar aqui pra procurar comigo, né? Vamos à caça, onde está minha avó. Enfim, gente, vamos lá. Vou mostrar aqui um pouquinho pra vocês. Gente, aqui é o cemitério de Arujá. Aí nós estamos caçando aqui. Aonde que eles foram enterrados? A avó. Mano, eu não lembro. Mas não tem nenhuma identificação? Não, eles iam ter alguma identificação. Não, eu sei que eu tinha. Não, a família é a família do seu pai, não é? Deixa eu ligar. Deixa eu ligar pra família. Fala que cor que é o cemitério, ó. Que cor é o... Eu acho que tá identificado. Teria que tá. Qual é o sobrenome deles? Eu quero que a dona Rita tá aqui. Qual que é o sobrenome da família do seu pai? Neves. Tá. Então, agora a gente tá aqui, gente, na caça ao túmulo da família dela. Minha avó foi enterrada na família dela. E é isso, gente. Vou gravando aqui pra vocês. É, gente, a gente tá procurando aqui. É onde colocam os ossos, né? Na caixinha. Mas, infelizmente, não sei se não colocaram o nome dela. Hoje a administração tá fechada. E eu dei viagem perdida, eu acho. Viu? Tomara que não. Então, ainda tem um pouquinho ali na frente. Vamos ver se a gente consegue achar alguma coisa aqui. Ai, ai. Faz parte. É, gente. Não achei, infelizmente. Ninguém identificou. Os irmãos não identificaram com o nome. Então, a gente não sabe. A administração tá fechada. A gente não conseguiu saber onde ela tá. Só que os que não tem nome, tem números. E aí, como é que a gente faz? Não dá pra saber, porque eu não sei qual é o número que ela tá. Ninguém tem documento, ninguém tem nada. E aí, aqui só funciona de segunda a sexta. Administração. Sábado não funciona. Então, mês que vem, como eu tenho férias, eu vou vir aqui com a minha prima. E aí, a gente vai saber o que aconteceu. Mas ela falou que vai ligar e já vai fazer o barraco. É claro, gente. Isso é uma falta de respeito, né? Pois é. Não por nada, mas é porque você vai exumar uma pessoa e não vai saber onde você colocou ela. É o mínimo, né? Pois é. A gente vai resolver. Mas vai resolver. E aí, eu volto com mais informações. E agora, a gente vai na casa de uma prima nossa, né? Porque eu acho que eu não cheguei a conhecer ela. Foi uma vez. Uma vez. Eu nunca mais vi ela. Enfim. E depois, eu vou embora pra minha casa, gente. Fazer a viagem de novo. De Itacoa para São Paulo. É isso aí, gente. Falou, até mais. Pessoal, eu voltei. Bom, gente. Eu fui visitar uma prima minha que fazia tempo que eu não via. E eu nem gravei pra vocês porque a gente conversou. A conversa fluiu. E, enfim. Agora, eu tô indo embora. São exatamente três horas da tarde. Já tô indo pra casa. Tô aqui no Camombeano, Itacoa pra ir sentido o Brás. Porque eu vou sentido pro Brás agora pra poder ir embora pra minha região. Então, só quero ver que horas que eu vou chegar em casa, gente. Sinceramente. Mas, enfim. Desfecho da história é que eu não consegui achar os ossos da minha avó porque eu acho que quando os irmãos fizeram colocaram na caixinha não colocaram não fizeram a identificação do nome dela. Então, ela deve estar numerada lá. E a administração tava fechada. Então, não tinha como a gente perguntar qual era a numeração. E eles perderam os documentos. então eu vou ter que vir no dia da semana pra ver com a administração os documentos delas e saber onde ela tá. Mas é isso, gente. Vou terminar aqui. Depois eu converso com vocês direitinho porque o meu trem chegou. A gente acabou de chegar. Vou entrar aqui dentro pra ir embora para o Brás. Fala, galerinha. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Gente, já é outro dia, tá? Bom, enfim. Só pra dar um resumo aí pra vocês o que aconteceu. Hoje tá frio, aí eu tô de touca. Eu tinha ido lá no cemitério, né? Minha avó foi... Minha avó morreu, acho que mais ou menos uns 20 anos atrás. Eu tinha 18 anos quando ela faleceu. Não vou lembrar muito, mas tá entre 20 anos aí, mais ou menos. E ela foi enterrada no cemitério de Arujá, né? Com a família da... da parte da minha prima, né? Do pai dela. E... Porque a gente não tinha nenhum lugar pra colocar minha avó na época, né? A gente não paga nenhum pedaço de terra, nem nada. O certo é a gente pagar, né? Porque a gente nunca sabe. Enfim, aí emprestaram e tal. Minha avó ficou lá. Aí depois tem, né? Exumação e tal. Que ficaram os ossos dela e... E aí eu acho que alguns dos irmãos ficaram encarregados de pegar, né? Comprar uma caixinha e colocar ela e deixar lá, né? E aí eu não sei se vai pagando por mês ou é uma vez só. Você compra, eu não sei como é que funciona. Eu descobri lá que o cara falou que eles compram, pagam um salário mínimo e fica lá os ossos da pessoa. E aí eu fiquei muito curiosa depois de muito tempo de ir lá e saber, né? Onde que ela está, em que lugar, qual é a caixinha e tal. Só que aí eu não sei o que aconteceu. O pessoal perdeu o documento. Não sei, gente, realmente o que aconteceu. Se perderam o documento, o que foi? Ninguém sabia onde estava, não tinha nenhuma plaquinha com o nome dela, nem fizeram nenhuma plaquinha e escrito o nome dela para a gente poder identificar. E quem não tinha a plaquinha com o nome tinha um número. Então eu acredito que ela esteja em algum número lá que eu não sei qual é porque eu rodei o cemitério inteiro e não achei. E... E é isso, gente. Como a gente estava num dia que era uma emenda de feriado, então não adiantava ficar lá esperando alguém e tal porque estava fechado lá a parte da secretaria. É do governo, né? Então, da prefeitura, eu acho. Então, tipo, não ia estar fechado. Lá só funciona de segunda a sexta, então eu combinei com a minha prima que agora em julho eu vou tirar um dia para ir lá na semana, né? Que tem o recesso, as férias e tal. E aí eu vou lá com ela para a gente estar averiguando para saber o que aconteceu. Né? Vai levar os documentos dela, tudo para saber onde que está, qual é o certinho e tal. Gente, não me pergunte como que ninguém escreveu o nome. Eu também não sei, também não vou entrar muito em detalhes aqui no vídeo, né? Porque isso é uma questão familiar e tal. Então, também não sei muito o que dizer para vocês. Também fiquei meio passada, mas enfim, deixa para lá. Mas eu vou tentar descobrir, se Deus quiser, a gente vai achar, né? Onde ela estará. E aí eu queria ver para tirar ela de lá, porque pode tirar os ossos, né? Mas tem que pagar. E tentar ver de colocar ela para o cemitério aqui, mais para onde eu moro, aqui na Zona Norte, que fica mais fácil, né? da gente estar indo, tá? Mas saber onde que está. Por mais que morreu, a gente fala, ah, já morreu, não importa mais, mas sei lá, né? É a, sei lá, ali, né? É a pessoa, não sei, não sei. Não sei, eu tenho esse negócio assim. Eu acho que a gente, mesmo que a gente morrer, a gente tem que ser tratado como um bicho. A gente precisa saber onde as pessoas estão, né? Pelo menos, ou a gente crema e joga em algum lugar, não sei. Mas para não saber onde está, que eu acho que é o certo. Enfim, gente, é a próxima vez que eu for, eu vou lá com vocês, vou levar vocês junto comigo e se Deus quiser, a gente vai descobrir onde que ela está, tá bom? Eu vou terminando o vídeo por aqui, gente, que eu só vim mesmo só relatar um pouco aqui para vocês, que na corrida eu não consegui falar direito. E é isso, eu animo se vocês comprar uma blusa da Shein, ó, estava doida, mas comprei grande, comprei G, acho que é GG ou é G, que eu achei que era tamanho pequeno, me ferrei. E não, ela já é grande, eu devia ter pegado o M que eu estava feliz. Mas enfim, ela é bem bonita, eu gostei. mas dá para ficar em casa, tudo de boas. É isso, aí esse negócio aqui que vocês estão vendo, gente, aqui a gente vai voltar a fazer EVA, trabalhos com EVA, coisas para creche, para escola. Então a gente comprou esse armarinho aqui, né, um negocinho de ferro que vai colocar a máquina laser aqui, e a gente tem uma máquina laser para cortar EVA. Então vai ser colocada aqui, ela precisa ser montada. E aqui embaixo para colocar EVA, as coisas e tal. Então tem uma baguncinha aqui, mas logo eu mostro para vocês também como é que vai ficar. É isso, galera, eu vou terminando o vídeo por aqui, não aceitando que eu estou com o aparelho embaixo, pois é, a gente está horrível, mas enfim. Vou terminando o vídeo por aqui, para você que não é esquecido, se inscreve no canal, deixa o like para estar me ajudando, tá bom, gente? É isso, fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Bye! Bye! Tchau!